Em meio a uma nova rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, a Índia lançou um míssel contra o Paquistão e o Irã enviou vários mísseis contra o Kurdistão iraquiano. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você fizer aquela perestroika no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Lembrar de entrar no nosso Telegram, tem material exclusivo para você que está no Telegram, sempre eu debato, sempre converso com o pessoal para saber dicas de temas de vídeo, bater um papo, fazer as maiores atualizações das últimas notícias do dia, o nosso Discord em que a gente debate projetos de lei, você que tem uma ideia de projeto de lei, entre no nosso Discord e lembrar também que está aberta e já vai fechar a matrícula para a Academia MBL. Se você ainda não se inscreveu, aproveita que são as últimas vagas, se você for selecionado, você faz um teste primeiro, se você for selecionado, será muito bem-vindo para a Academia MBL. Muito bem, vamos lá. A Índia disparou um míssil contra o Paquistão, mas disse que na verdade foi por engano, foi sem querer. Para ser honesto, eu estou numa dureza danada agora. Um mau funcionamento técnico, nas palavras das autoridades indianas, foi o que acarretou esse lançamento de míssil contra o Paquistão. Felizmente, não houve vítimas, foi um disparo sem querer, foi uma falha técnica. Ah tá, a Índia está envolvida em diversos conflitos e, portanto, não está em condições de iniciar um novo ali com o Paquistão, mas acabou lançando esse míssil sem querer e, claro, que as autoridades paquistanesas repudiaram esse lançamento. Para além disso, para além disso, o Irã reivindicou um ataque de mísseis contra Erbil. Erbil fica no Kurdistão Iraquiano, no norte. Disse que os tiros estavam voltados para um centro estratégico israelense. Não é de hoje, vocês sabem que Irã ataca o Estado de Israel e, sempre que o Estado de Israel se defende, vem uma moção de repúdio, vem uma investigação sobre violação de direitos humanos por parte da ONU. Aliás, eu vou até pedir para o editor colocar essa lista aí na tela. Esse é o número de vezes que a ONU repudiou ou iniciou investigações de direitos humanos contra cada país do mundo. Veja que Israel, na visão da ONU, violou mais direitos humanos do que a Coreia do Norte, violou mais direitos humanos do que Cuba, violou mais direitos humanos do que qualquer ditadura fundamentalista do Oriente Médio. É um absurdo o nível de perseguição contra Israel. Israel se defende contra o Hamas ou não fica do lado do Hamas. Israel se defende contra o Irã, fica do lado do Irã. Enfim, mesmo com muitas vezes, inclusive, Israel unilateralmente deixando os territórios em busca da paz, seus inimigos insistem na sua destruição, tudo isso com o apoio moral da ONU. Mas, de todo modo, o Irã reivindicou esse ataque, justificou dizendo que era um centro estratégico israelense. E, para além disso, as autoridades do Iraque disseram que, naquele momento, é impossível dizer, no momento em que foi feito o disparo, é impossível dizer se o objetivo era atingir o consulado americano ou o aeroporto do país, que é onde fica a base da coalizão internacional anti-jihadista. Muito bem, o Ministério do Interior do Kurdistão disse num comunicado que um novo edifício em que se encontra o consulado dos Estados Unidos no subúrbio residencial da cidade foi alcançado por tiros nesse domingo, né? Ou seja, é uma situação de muita tensão no mundo inteiro. É uma situação em que vários conflitos que já aconteciam, que já estavam acirrados antes, se acirram ainda mais com esse avanço da Rússia sobre a Ucrânia. E o que boa parte dos especialistas em relações internacionais dizem é que está se estabelecendo uma nova ordem mundial. O que é isso? É a dominação dos Illuminati? É uma grande conspiração global? Não. Nova ordem mundial, assim como você teve uma nova ordem mundial depois da Segunda Guerra, em que os Estados Unidos agiu como uma espécie de polícia do mundo e foi a principal potência econômica para guiar o mundo para o crescimento econômico, agora a China toma esse papel dos Estados Unidos, né? O mundo deixa de ser unipolar ou bipolar entre duas potências ou com uma potência só para ser multipolar, para ter várias potências e com a China sendo um dos principais atores dessa nova ordem mundial que está se estabelecendo e cujo paradigma está sendo iniciado aí, o paradigma antigo está sendo quebrado para dar lugar a um novo a partir dessa invasão da Rússia contra a Ucrânia. Mas ao que tudo indica, essa invasão da Rússia contra a Ucrânia pode ser uma verdadeira vitória de pirro, né? Porque a Rússia invade a Ucrânia e deve ter sucesso na sua ocupação, né? Deve ter sucesso na guerra, né? O que é provável. Porém, vai perder, assim, praticamente todo o seu patrimônio internacional, sua credibilidade internacional, seu soft power, a sua diplomacia. Assim, a Rússia está sendo trucidada em termos midiáticos, em termos de sanções econômicas. Mesmo que ela vença a guerra na Ucrânia, o que é provável, dado ao seu poderio militar, o desgaste já é gigantesco, o prejuízo já é gigantesco e já é maior do que qualquer vitória na Ucrânia possa garantir. Ou seja, de todo modo, a Rússia, mesmo vencendo, já perdeu a guerra. Rússia, mesmo vencendo, já perdeu a guerra. Rússia, mesmo vencendo, já perdeu a guerra.